É trouxa, mas você põe shortinho, você faz a minha topzinho, shortinho, botinho, hum, bumbinho. Faço, faço. Eu sempre peço pra fazer bainha nos vestidinhos e tal. O esmalte também, um de cada cor. O esmalte também, é um de cada cor. Foi uma coisa até que eu criei mesmo, sabe? Um esmalte de cada cor e tal. E a criançada gostou bastante. Pra lançar, né? É essa moda. Então, quando você, sei lá, foi convidada pra participar da TV Globinho... Só a inveja corroendo. Não, já tá? Não, eles falaram assim... Não, eu que tô, porque eu adorei o tênis dela. Queria levar o tênis dela pra cá. Só o tênis, né? Ela roubou ontem esse tênis. Então, eles falam assim... Função? Tênis função. Tênis função, é? Você fez um função ontem esse tênis. Não, eu ganhei de Niver. Me deu um grupo nos malucos lá. Não, isso é Nike. Doze molas, eu não uso Nike. Então, é... Doze molas. Vai, eu portanto. Nike, doze molas, mina. Doze molas. Doze molas. Doze molas. Doze molas. Aê, sobar com marrom, vai ficar pequeno pra você não passar o bagulho aí. Ninguém nunca vai me assaltar de tênis porque eu não uso tênis. Porra, doze molas pegar o ônibus lá. Caraca, você volta de salto. O nego dá caixada no pé, ele arranca o pé no tênis. Ele não arranca só o tênis. Ele já dá caixada no tornozelo. Fica um cotô. O pé, você fica só com o osso. O pé já vira feijoada. Fica toda complexada, né? Ai, você tá gorda. Ai, você tá gorda, gente? Vai lá, Amanda. Pra ser apresentadora da TV Globo, eles falam assim, você tem que ser meio tonta. Você fala, oi, galerinha, como é que vocês estão? Até a mãe, Amanda. Não, assim, não. Não precisa ser assim. Até porque isso que eu acho errado, quando eu entrei... Você é meio retardo. Não, quando eu... Eu acho que a criança... Você não precisa falar, oi, entende bem, entendeu? Pra criança, você não precisa. Lógico que precisa. Não precisa, filho. Não precisa. Você chega pra um bebê e fala, e aí, meu, como é que você tá? Bebê? Não, mas eu acho que você pode dar um... Óbvio que lá eu não vou chegar e vou falar, bom dia, entendeu? Não, mas eu levei a alegria que eu já tinha e uma coisa mais lúdica. Moleca e espuleta. Exatamente. Eu sou uma moleca, entendeu? Então, eu sou assim... Irado. Não, eu não falo assim, Amanda. Eu falo, bom dia! O grande desafio de um cara que apresenta é ter esse jogo de cintura. Exatamente. E ter a capacidade de fazer um programa... Você já fez um programa de esporte, um programa de jornalismo, vai fazer um programa infantil. Já foi radialista. Não deve ser muito fácil pra você adaptar a linguagem pra aquele programa. Quando eu cheguei, eu vim do esporte e tal, então eles falaram, Fê, aqui, não é apresentadora. É uma personagem e é muita alegria. É a tia. Muito alegria. Então, assim, eu já tenho uma coisa dentro de mim que é uma coisa muito alegre. O quê? Eu sou muito feliz. O que é que tem de você que é tão alegre? E aí, agora? É o rosto. O que é que tem de você que tem de você que tem de você que tem de você que tem de você? Mais uma dica. Obrigado! Isso é bom. Isso é bom. Eu faço TV Globinho, tenho outros trabalhos também pra fazer e é uma coisa que quando eu entrei ali, eu sabia que eu ia entrar, que eu ia fazer e que ia ser mais um trabalho pra mim, entendeu? E, assim, eu não quero me tornar uma apresentadora infantil, entendeu? Eu acho que é mais um trabalho pra eu mostrar a minha versatilidade. Mas o que eu quero mesmo é trabalhar com entretenimento, é ter um programa de auditório. É isso que você quer? É isso que eu quero. Quer ser tipo Ana Hickman? É isso que eu quero. Tipo Liliana. Tipo incrível. Tipo incrível. Eu não quero fazer novela de novo. Não, não, eu acho assim. É o que você que me pergunta. Ah, Fernanda, você não quer fazer novela de novo e tal? Eu acho assim. É claro que se vier a proposta de uma personagem legal, eu não vou virar pra vocês e dizer Ah, eu não vou fazer. Lógico que não. Acho que você tem que aproveitar. Você tem que fazer, sabe? Eu estudei pra isso. Mas se você me perguntar o que eu realmente quero, eu quero me tornar uma grande comunicadora. É o que eu quero. Não, mas aí... E eu vou... E é o que eu tô batalhando. Você não quer ser atriz. Mas isso aí não é tipo, por exemplo. Super pop. Vamos pegar. Luciana Gimenez é uma apresentadora. Luciana Gimenez é uma apresentadora. Ai, professor... Ai, que mico. Ah, mas você sabe o que acontece? A Eliana na Hickman. Um dia os caras não priorizam mais. A Kátia. Você pode ver. O cara, ele vai fazer um... Eu tava analisando isso. Hoje em dia, os caras da televisão, o programador da televisão, as pessoas que mandam lá, os engravatados, como a gente costuma chamar aqui, eles estão muito mais preocupados em colocar uma pessoa que gere mídia do que um apresentador que tem carreira. Claro. Porque é um cara que se preparou pra isso. Então, ele vai falar, quem vai apresentar o programar? Vamos pegar, sei lá, quem que tá em capa de revista, sei lá, como é que chama essa mulher aí que teve filho aí, essa famosona? Adriane. Não, a Gisele Bint. Gisele Bint. Cara, traz mais grana. Entra a Bint aqui. Pá! Cavalando, Emílio! Oi, Gisele. Oi, galera! Oma na natureza! E a pessoa fala, não, quem vai apresentar a Gisele Bint, você não fica preocupada com isso ou você não tá nem aí? Não. Eu não fico preocupada com isso, não. Porque eu acho assim, eu acredito em mim, acredito que as coisas vêm no tempo certo. Sabe? Eu sempre batalhei pelas minhas coisas, sempre fui lá pedir e tal, eu acho que o que falta realmente são oportunidades, eu acho que às vezes as pessoas acreditam mais em quem tá ali e que nem muitas vezes tem conteúdo, enfim, mas é uma coisa que a mídia já criou. Consagrou? Já, mas eu acho que a gente tem que continuar acreditando, eu acho que aos poucos você vai conseguindo, senão você pira, né? Mas você batalhou assim, tipo assim, você é de uma família marginal, tem uma família marginal Pinheiros, assim, família boa, você veio lá de baixo, que nem eu. Mas qual a diferença? Marginal Tietê é pobre, marginal Pinheiros é rico. Não, eu tenho uma família muito boa, graças a Deus. Eu acho que o Boni foi um cara que soube parar. Ele soube parar na hora certa de fazer televisão. Ah, sem dúvida. Mas ele não parou ainda. Não, mas ele não parou. Mas o Boni, ele pendurou a chuteira como o Pelé. Ah, sim. O cara precisa saber. No auge. Não é? O Boni é um cara... É, acho que o cara tem a hora que precisa saber, né? A hora certa de parar e de continuar, enfim. Realmente é um mestre, assim. O Boni se livrou da televisão. Eu acho que ele ficou com o saco tão cheio, né? Porque a televisão, pra você se livrar daquele inferno... Porque televisão é um inferno, é bacana, mas é um inferno. Mas tem a vontade. Consome a sua vida. Não, sim, mas imagina ser um cara como o Boni. Não é? Que ficou lá tantos anos, criou aquela Rede Globo, criou aquelas cobras, aquele ego, aquela gente talhada falando com ele e tal. E pro cara se livrar daquilo, ele tem que abandonar aquilo. E o cara soube abandonar... No pianinho. Na hora certa. Sapatinho. O cara tem sabedoria. Epa, cara. O Boni. Boa, Boni. Não é? É nóis. O Boni tem perfil mesmo. É nóis. Boa, Boni é nóis. O cara já tá brother, já tem perfil. Sabe o que eu queria saber? Você vai tocar uma música? Eu vou tocar uma música. Então depois eu faço a minha pergunta. Eu vou tocar a mão na sua cara também. Muito bem. O que que você quer? Boa, Boni é nóis. Não, eu queria fazer uma pergunta. Mas se você quiser tocar a música, você fica à vontade. Boa, vai pro próximo bloco. Eu vou tocar a música. Então vamos tocar uma música e daqui a pouco eu faço a música. Que simpatia que essa gente. É uma simpatia. Que beleza se apresenta? Ah, então. Digimon. Não, tem o Dragon Ball Z, que é o que as crianças mais amam, assim. Caverna do Dragão. Ah, gente. Tem uma história. Posso contar uma coisa que pediram pra falar? Pode, pode. Fica à vontade. É meio assim, mas tudo bem. Aí uma vez... Às vezes aqui pode falar tudo, né? Pode. Aqui não tem problema. Aí uma vez veio o desenho, porque no sábado a gente mostra o desenho, né? Aí veio o desenho do Dragon Ball Z. Aí as coisas, assim, sempre caem pra mim, sabe? Umas coisas assim. Aí viram... Aí eu falei assim, mas tá, mas qual que é o nome do desenho? Aí tava no TP. Fernanda, agradece o menino e fala do desenho que é o Goku. Eu falei, o quê? É o personagem principal. Você não assiste? É o personagem principal. Eu assisto. Ele tem um rabo. Mas ela achou engraçado. E aí eu achei muito engraçado. Agradeceu o Goku. Não, não consegui. Valeu, Goku. Não conseguiu. Mas qual é o nome? Dragão Blazer? É a Amanda? Dragão Ball Z. É o Dragon Ball Z. Aí eu falei, vamos mudar. Vamos mudar. Vamos botar Dragon Ball Z, que é melhor. Não é? O Goku é mesmo. É, eu não me senti contato. Só tava burrado. O Goku é um ícone. Qual o Goku? O Goku é um ícone. É, se deve ser raro. Então, mas o Goku é da nova geração, né? Não é da nossa. É. Eu gostava daquele... Da nossa Naloquim. A minha geração... A minha geração é uma espectromênia. A minha geração é uma espectromênia. Não, a minha geração é uma espectromênia. Não, a minha geração é uma espectromênia. Ela gosta, tá vendo? Mas isso é muito moderno. É um negócio mais antigo. Eu amo desenhos. Eu gosto de impossível. Você sabe o que eu acho espetacular? Pokémon. Amo. Ah, eu amo Pokémon. Eu acho espetacular. Só as duas primeiras temporada. Espetacular Pokémon. Pikachu. E o Bob Esponja. Todo mundo gosta. Bob Esponja. As crianças gostam do Bob Esponja. Oi, patrinha. Eu odeio. Eu gosto da vaca e o frango. Eu gosto da... Eu gosto da fadinha birutinha. Muito bem. Nós vamos... Tem muita pergunta aqui, hein? Divertido, papo. Ninguém perguntou. Ai, Amanda. Eu vou mostrar pra você aqui um negócio. Eu vou mostrar pra você um negócio da Xuxa, que é um negócio assustador. Caraca, não faz isso não. Porque a Xuxa... Não faz isso não. A Xuxa... Pode ter gente que não gosta muito da Xuxa, não é? Tem gente que tem um preconceito com a Xuxa. Mas a gente jamais pode negar o talento de uma pessoa e a influência que essa pessoa deixou. Esse rapaz, você já viu... É, ele já. Você já viu os negócios que ele faz? Mas você já viu assim, de perto? Não. Eu vou colocar ele dançando uma música daqui. Você vai ter uma convulsão. Você vai ter uma convulsão. Eu amo a Xuxa. É muito engraçado. É assustador. Você não tem noção. Mas é engraçado, porque eu amava a Xuxa. E toda menina sempre quis ser Paquita. Menos a Amanda, né?